Muita gente entrando em contato, mandando recado. Matilde, você me ensinou, Dalsides, a ser mais tolerante e levar a vida de um jeito muito melhor. Eu sempre reflito as suas palavras com muito amor e isso tem me feito bem. Matilde, beijo no seu coração, meu anjo. Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. A Cleide tem duas semanas que acompanha esse programa. Nossa, minha fé? Acompanhar a Rede Vida, a Escolhas da Vida, está me fazendo muito bem. Cleide, seja muito bem-vinda à nossa família Rede Vida. E alguém me pedindo aqui conselho, o meu sobrinho, por influência de um professor, deixou de acreditar em Deus. É a Maria da Penha que está escrevendo. Todos aqui da minha família somos católicos praticantes. Estamos muito tristes com essa situação. O que é que eu devo fazer, Dalsides? Maria da Penha. Maria da Penha, deixa eu te dizer com clareza. O que está acontecendo é apenas que ele está na adolescência, esse sobrinho. Ele se encantou com esse professor. O professor tem umas ideias um pouco revolucionárias, diferentes. Inclusive diferentes daquilo que ele encontra em casa. Ele está todo empolgado com esse professor. Olha, a vida com o passar do tempo vai fazendo com que esse coração realmente volte. Se teve uma educação católica, como vocês tiveram, é só você não se desesperar. É só você não fazer desse momento de crise que ele está vivendo. A crise amadurece, ele não está só em crise de fé. Ele está em crise em relação certamente aos pais, à educação. Ele está em crise em relação ao corpo dele. Ele está na adolescência. As crises fazem parte. Eu tenho certeza que daqui a pouco tempo, se vocês não ficarem assim, pressionando demais, vocês vão perceber que naturalmente o coração dele vai se aquietar, ele vai reencontrar a paz. E ali, discretamente, ele vai voltar para os braços de Deus. Ah, minha gente, eu já vi essa história, eu já conheço essa história. Essa história eu vejo todos os dias. Pode ficar em paz, viu, Maria da Penha? Haverá o tempo certo da volta desse Filho de Deus ao coração de Deus. Se lembra de uma coisa. Deus nunca vai estar longe dele. Sempre vai estar perto. E sempre vai estar com muito carinho, cuidando e esperando o momento do retorno. Com quem eu vou falar agora? Ana Neide. Tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem com você. Graças a Deus. Ana, você está falando de onde? De onde você está falando? De Pestolinha, no Pernambuco. Tá, então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a imagem de Nossa Senhora. Se você acertar, o Arturzão já foi buscar aí, ó, o texto que está ali, ó, que vai ser presente para você. Já está chegando aqui o texto, mas antes eu digo para você olhar bem para essa imagem. É só uma chance, não pode errar. Qual o título? Nossa Senhora do... Carro. Ah! Nossa Senhora do Carro. Como você sabe isso? Como você sabe? Eu tenho o caculário dela, eu faço aniversário no dia dela, que é, no dia dos festeiros dela, eu faço aniversário. E, ó, eu já vou colocar você nas minhas orações. Daqui a pouco nós vamos rezar juntos, Maria passa na frente. E aqui está um terço de madeira de oliveira, que eu vou pedir, ó, vem cá, Arturzão. Já leva ali para nós o terço de madeira de oliveira. Já deixa ali preparadinho, porque esse terço já não é mais meu. Esse terço, que era meu até agora, já é da Ana Neide. Ana, beijo no coração, meu anjo. Beijo. Gente, como vale a pena, né? A gente vai fazer um programa como esse, que dá presentes ao mesmo tempo, fortalece a nossa fé, coloca as pessoas em pé novamente. Essa é a missão de cada um de nós aqui na Rede Vida. Vendo agora aqui, os nomes das pessoas que estão entrando em contato, estão pedindo orações. Brasil inteiro em sintonia. Bruna, eu sei que você acabou de escrever, está pedindo um trabalho, vou rezar. Maria, passa na frente pela Bruna. E eu vou rezar também pela família da Mara. Mara, sua família vai ser abençoada nesse momento. Eu vou rezar também pelo Lucas Tadeu, que é aqui de São Paulo e que diz que está precisando. Pela saúde da mamãe dele. Vou rezar. Maria Cristina, estou rezando por você, meu anjo. Você entrou em contato, pediu bênçãos e graças dos céus. Vamos rezar por você. Fátima, eu vou rezar por você, meu anjo. Tainá, vou rezar por você. Vamos fazer o seguinte? Vamos nos consagrando agora ao coração de Nossa Senhora? Eu vou rezar por você pelas suas necessidades, pelas suas intenções. Me deixa rezar por você. Você simplesmente diz, Maria, passa na frente. E deixa que eu vou rezando por você. E você só vai repetindo isso. Maria, passa na frente. E você vai dizendo o nome desse alguém que você quer que Maria passe na frente. Se é de você mesma, você diz, passa na frente da minha vida, mãe. Lorena, eu vou rezar pela sua vida amorosa agora. Eu vou colocar as intenções e os pedidos. Aqueles que estão chegando e aqueles que não estão chegando porque você, quem sabe, esteja em casa e está dizendo, eu não consegui mandar mensagem da Alcides. Helena, eu estou rezando por você, pela sua família. Maria, passa na frente. Do que é que você está precisando? Maria Santana está pedindo pela saúde dela? O que é que você está precisando, você que está em casa agora? Vai dizendo, Maria, passa na frente. Passa na frente dos meus filhos. Vai dizendo o nome desse filho que está dando um trabalho gigantesco. Isabelle, estou rezando por você, meu anjo. Mônica, você não está sozinha. Maria, passa na frente. Márcia Regina. Maria, passa na frente da Márcia Regina. E eu estou rezando agora por você, pelo Paulo, Vieira. Maria, passa na frente. Vai conduzindo, vai acalmando, mãe. Vai serenando, vai amansando os corações. Vai acabando com o ódio, com os rancores, com as mágoas, as maldições. Vai terminando com toda e qualquer tristeza. Mãe, arruma um emprego, mãe, para o Pedro Paulo, que acabou de falar com a gente. Maria, passa na frente. Vai cuidando dos teus filhos. Cuida, protege, ampara. Tu és mãe. Mãe querida. Passa na frente da minha vida, da minha família. das minhas questões afetivas. Passa na frente dos meus pensamentos, mãe. Passa na frente da minha família, da minha saúde, da minha fé, dos meus impossíveis. Agora eu quero que você que diz, é impossível, Dalsídeus. Eu pergunto, o que é impossível para Deus? Para Deus, nada é impossível. Camila, eu estou pedindo pela sua mamãe, que foi diagnosticada com lúpus. Tudo vai dar certo, filha. Tudo. Não precisa se preocupar. Nossa Senhora já está cuidando desse coração. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que venham dos céus bênçãos e graças. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bênçãos e graças derramadas sobre você, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama. E agora, um recado importante. Vai. Olha a minha mãe aqui, ó. Fizemos uma foto. Eu e minha mãe. Aqui, olha nós. Eita. Dona Doracy. Sabe que ela nasceu... Eu nasci no mesmo dia dela. Dia de Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos falando aqui. Por isso que ela é Carmen Doracy. E eu sou da Auxílis do Carmo. Gente, eu gostaria muito que todos vocês mandassem uma foto. Porque a gente vai fazer aqui na semana que vem, um programa especial com um mural de fotos. Eu queria uma foto, ó. Você e sua mãe. Ou uma foto só da sua mamãe. Eu queria muito que você que é mamãe mandasse sua foto, junto com seu filho. Eu quero fazer, sim, algo tão bonito. E, ó, pode mandar pelo nosso WhatsApp? Pode. Pode mandar pelas nossas redes sociais? Pode. Hashtag. Qual é a hashtag? Escolhasdavida. E, ó, gente. Brasil inteiro mandando foto que nós vamos fazer um mural lindo aqui. Você vai ver a sua mamãe aqui, ó. Participando do Escolhasdavida com a foto aqui no Escolhasdavida. Beijo no coração. Fique na paz. Ó. Se às 11h15 da manhã eu quero você ligado na Rede Vida. Porque eu quero que esse programa aqui toque o seu coração, sua alma. As 4h15 da tarde. A gente junto rezando. Maria passa na frente. Bençãos e mais bençãos chegando. E eu quero também que você reze comigo. Da meia-noite às 2h da madrugada. Conta comigo. Eu vou te esperar. Tchau. Amigos para sempre, para sempre, amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai viajar? Tchau.